O melhor tempo de balizamento dessa prova hoje de manhã foi do Pedro Cristo do Minas Tênis Clube com 22,59. O Felipe Pinheiro que está na raia número 3, ele nadou muito forte também com 222,64. E na raia número 5, o João Pedro Costa fez 222,63. Mandar um abraço aí para um grande apoiador do esporte, técnico, integrante da delegação do Clube Curitibano. Obrigado, Eric Moreno Marques, por estar nos acompanhando aqui, prestigiando mais uma transmissão, você com apaixonado pelo esporte. Pessoal, aqui no visual, está embolado esse negócio aqui, vai ficar para o final da prova, decidir quem vai ganhar. 2, 3 e 4, está tudo junto, lá na frente 6, 7, 8 também, então nada definido nessas primeiras 100 metros. Rapidinho também, Adriano, só quero deixar um comentário aqui para o pessoal. Para quem tem algum atleta, um amigo, um parente, logo após o evento, todas as provas serão disponibilizadas no canal do YouTube da empresa Reter Marketing. Durante as transmissões, nós vamos passar o link, mas ao término da competição, do campeonato, todas as provas, separadamente, todas elas estarão disponíveis no canal do YouTube da Reter Marketing. Os atletas já vêm se aproximando do final da prova, os últimos metros, realmente muito disputado aqui na raia número 2 e a raia número 4. Os atletas estão realmente muito apertados, vai ser por pouco, hein? Raia 4. A raia 4, confirmando então, Pedro Cristo, do Minas Tênis Clube, hoje de manhã ele tinha feito 2, 22, 59. E agora ele faz 2, 18, 14, hein? Isso aí, hein? Segundo lugar, raia 2, atleta do Corinthians, o Ivani. E raia número 3, terceiro lugar para a raia 6, o Vinícius Assunção. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?